Bora aí cara, bora lá, sinta lá que a gente vai demorar muito, tem vários jogadores competindo aqui Vamos lá, ele chegou com a energia lá em cima, ele disse que entrega tudo, sem pressão Vamos ver se ele vai levar pra casa a nossa placa exclusiva que a gente preparou para entregar ao vencedor que bater e vai pescar no jogo Até agora ele nem levou, mais de 200 pessoas já passaram por aqui Aí ó, teve até a espadinha Ih menina, o que aconteceu aqui? Foi Explica aqui o jogo, o que está acontecendo aqui, fala aqui para eles, qual é o do jogo aqui, explica o que está rolando É que na verdade ele trouxe o cara do Mortal Kombat para fazer propaganda, mas ele trocou o jogo, agora é o maior pescado Ih, mas a pouco volta de novo, ela varia em dois E aí, cara, se o cara do jogo, vai dar pra ela, eu remenço a galera Eu adoro agora em dois Eu adoro Eu adoro, eu adoro, eu adoro Eu adoro, eu adoro, eu adoro Eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro, eu adoro Obrigado.